A dúvida que não quer calar. Marília, como é que eu oculto? Como é que eu coloco senha nas minhas fotos? Porque eu não quero que qualquer pessoa que pegue o meu iPhone tenha acesso. É sobre isso que vamos conversar na dica de hoje. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos lá? Direto ao ponto. Se você abrir o aplicativo de fotos, vai ver que não é possível colocar uma senha nesse aplicativo. Mas, uma certa vez, eu gravei uma dica como é que você consegue ocultar algumas fotos no seu aplicativo. E elas vão ficar em um álbum escondido, tudo ali dentro do aplicativo de fotos. Se você, por algum motivo, não assistiu a essa dica, você vai fazer o seguinte. Vai abrir a App Store para baixar um aplicativo chamado E aí, Marília. Dentro desse aplicativo, que no momento está gratuito, você tem acesso em um único lugar a todas as dicas do Entendendo iPhone. Para achar essa do ocultar, você vai fazer o seguinte. Com o aplicativo aberto, observe que no canto superior direito, você tem o símbolo da lupa. Toque nele e digite ocultar fotos e você vai achar a essa dica. Assista e depois me conte. Mas, se você faz parte do time Marília, não quero ocultar. Eu quero é colocar uma senha. Como é que eu resolvo? Então, vou te mostrar aqui um paliativo que pode resolver essa situação para você. Você vai pegar o seu iPhone e a gente vai mexer nos ajustes. Por quê? Eu vou te mostrar como é que a gente vai ativar uma parte do iPhone chamada de restrições. E assim você vai criar uma restrição para o aplicativo Fotos. E a partir desse momento, quando você ativar junto comigo, toda vez que precisar abrir o aplicativo de fotos, ele vai perguntar, opa, coloque aí a senha. Depois que colocar a senha, aí sim, esse aplicativo será aberto com todas as suas fotos. Para muitas pessoas pode resolver, não é? Vamos lá então. Você vai abrir os ajustes do seu iPhone, vai deslizar para baixo até encontrar a opção usar código do tempo de uso. Primeiro, você vai tocar nesta opção junto comigo. E assim que você fizer isso, se for a primeira vez, vai pedir para você definir um código. Esse código que você vai digitar agora, ele vai servir para desbloquear o aplicativo de fotos que a gente vai fazer lá para frente. Então, esse código que você vai definir aqui não tem nada a ver com o seu código de desbloqueio do seu iPhone. Você pode escolher qualquer coisa. Então, aproveita esse momento, coloque aí. E depois que você definir e repetir duas vezes esse mesmo código, você vai chegar nessa tela que vai ser necessário você colocar o seu Apple ID, que é aquele e-mail que você utiliza para comprar e baixar aplicativos no seu iPhone. Aproveita esse momento, já coloque aí as informações do seu Apple ID, o e-mail e a senha. E depois que você colocar as informações do seu Apple ID, passou tudo bonito, tudo certo. Segundo passo agora, a gente vai ativar a restrição para o aplicativo de fotos. Para isso, você vai tocar nessa opção chamada Limites de Apps. Toque nela e você vai ver a opção de adicionar o limite. Você vai tocar nesta opção e logo em seguida essa tela vai ser carregada. Para você ter acesso à opção do aplicativo Fotos, você pode deslizar para baixo nessa tela. E o campo de buscar vai aparecer logo lá em cima. Isso fica muito mais fácil para você não ter que ficar pesquisando aqui em cada uma dessas categorias. É muito mais prático fazer dessa forma. Lembrando, para o campo de buscar aparecer lá em cima, você precisa tocar e deslizar para baixo. Espera a moto barulhenta passar. Passou? E aí, você vai digitar Fotos. Coloquei aqui. Ele já apareceu aqui. Você vai tocar nesta opção e depois, no canto superior direito, você tem a opção de adicionar. Toque nela. E pronto! Definimos a restrição já para o aplicativo de fotos. Vamos finalizar esta configuração tocando no canto superior direito em seguinte. E aqui, você vai definir um minuto. Vai deslizar essa coluna para cima, até marcar um minuto. É muito importante que seja um minuto que você vai colocar aqui. Depois que você colocar, toque no canto superior direito em adicionar e pronto! Tudo certo! O que é e como é que isso vai funcionar? Vou sair aqui dos ajustes que eu acabei de fazer junto com você. E na minha tela dos meus aplicativos, vou abrir o meu aplicativo de fotos. Vou tocar em cima dele e ele será carregado. Lembra que a gente definiu um minuto? O que é que acontece? Por um minuto, esse aplicativo de fotos vai abrir. E depois desse um minuto de utilização do aplicativo de fotos acontecer, observe o que é que vai acontecer. Você está vendo, né? Limite de tempo. Ou seja, eu vou fechar aqui o meu aplicativo de fotos. Fechei o aplicativo de fotos. Observe que ele, inclusive, está escurinho. Você não consegue, não vê que ele está destacado como os outros aplicativos e tem um simbolozinho de uma lupa ao lado do nome do aplicativo fotos. Vou abrir o aplicativo de fotos mais uma vez. E aqui embaixo, ele me deu a opção de pedir mais tempo. E você vai tocar nessa opção pedir mais tempo. E ele vai te dar duas opções nesse primeiro momento. Você vai escolher, sim, mais um minuto, para que tudo funcione. E ele vai abrir o seu aplicativo de fotos por mais um minuto. Você vai conseguir visualizar essas fotos. Marília, não estou vendo a senha que você falou que ia aparecer. Você tem a calma. É agora que você vai ver que, a partir desse segundo momento que você for abrir o aplicativo de fotos, ele não vai dar mais essa opção de pedir mais um minuto. Você não vai ter. Então, observe junto comigo o que é que vai acontecer a partir de agora. Vou fechar o aplicativo de fotos e vou tentar abrir novamente. Gente, toquei nele. Tenho aqui pedir mais tempo. Vai tocar em cima dele. Tudo bem. E agora, ele está perguntando. Digite o código de tempo de uso. Ou seja, para eu acessar as minhas fotos agora dentro do aplicativo de fotos, eu preciso colocar aquele código de quatro dígitos que a gente definiu juntos. Então, eu vou tocar nessa opção, digite o código do tempo de uso, e ele vai perguntar. Coloque aí qual é a senha. Se eu colocar um número diferente, aleatório, não abre. Então, eu não consigo ter acesso ao meu aplicativo de fotos se eu não colocar corretamente o código que eu defini. Vou colocar o código certo. Aí, ele vai perguntar por quanto tempo você quer acessar. Você pode colocar o mínimo possível, já que você quer acessar uma foto rapidamente. Vou colocar aqui aprovar por 15 minutos. E ele vai me liberar o meu aplicativo de fotos por esse tempo que eu pedi. Por 15 minutos, se eu tentar abrir o aplicativo de fotos, eu sempre vou conseguir acessar durante esses 15 minutos. Por isso que é importante você ficar sempre observando esse tempo, aquele do um minuto. Toda meia-noite, sempre que virar o outro dia, e você tentar acessar o aplicativo de fotos, Ele vai dar aquela opção de um minuto, sem colocar o código. E você já sabe. Acessa, e vamos dizer que não vai ser algo complicado de você ficar lembrando, porque o aplicativo de fotos é um aplicativo comum do nosso dia-a-dia. Normalmente, a gente acessa com a certa frequência. E logo depois que esse um minuto for aprovado, você já viu. Ele sempre vai pedir para colocar o código, para depois que colocar esse código, conseguir ver todas as fotos que estão dentro do aplicativo de fotos. Essa é uma solução paliativa, mas que para muitas pessoas isso resolve. E se por algum motivo você me perguntar, Marília? Certo, entendi, mas eu não gostei muito dessa solução. Eu quero desativar. Foi o que aconteceu comigo. Eu ativei por algumas horas, e depois eu disse, Ah, não, não vou querer não ficar com essa senha. Mas muitas pessoas gostam dessa solução e precisam dessa solução. Se por algum motivo você depois quiser retirar essa solução paliativa das restrições nas fotos, você pode fazer o seguinte. Você vai abrir os ajustes do seu iPhone mais uma vez, vai deslizar para baixo até encontrar a opção tempo de uso, e aqui dentro, onde você tem limites de app, vai tocar nessa opção e vai desativar. Coloca o código que você definiu. E depois disso, você acabou de desativar essa opção das restrições. E se você for, a partir desse momento, abrir o aplicativo de fotos, ele vai funcionar normalmente. Abrir todas as vezes e não vai perguntar em nenhum momento qual é esse código que você definiu. E falando ainda nesse tema de fotos, que é um tema que todo mundo gosta, eu não sei se você sabe, mas existe o livro chamado Desperte o Fotógrafo, que há em você, que foi produzido por mim, pela equipe do Entendendo iPhone, onde a gente compartilha várias dicas de como é que você pode utilizar a melhor máquina fotográfica, que não é a profissional, e sim o iPhone, independentemente do modelo que está na sua mão. O que é importante você saber é utilizar as funcionalidades. E a gente fez todo esse livro com muito carinho. E se você quiser ser avisado quando esse livro começar a ser vendido, inclusive baixar gratuitamente uma parte dele, para que você entenda o que é que você vai ver lá dentro, toque na descrição desse vídeo, uma nova página será carregada para você colocar o seu e-mail. E aguarde que tudo vai chegar direitinho para você. Por hoje é só e até a próxima.